Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui esse boss fight a vocês como se eliminar o agressor misterioso que é aqui o Eric, esse carinha que tá aqui. O cara é cheio de... você não consegue... o cara é cheio de tecnologia, você não consegue acertar nele, vou curar aqui. Nada que você possa fazer não vale a pena galera. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Pega tudo. Então, basicamente, vocês tem que derrubar isso aqui. Então, vocês vão fazer um scan. Não é o focus, se vocês apertarem o R3 direto, vocês tem o focus. Se vocês apertarem largar, vocês tem o scan. Então, basicamente, é o que ela falou. Dá tiro nessa porcaria, dá mais outro. Dois. Toma. Isso. Quando ele dá esses tiros, você dá aquela cambalhota, que é assim que você escapa. Foge! Vai, 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 vai. Não, não é. Ai, levei nas costas. Então, bora lá. Mais um. Mais um. Quando ele começa com um tiro, cara. Sabia. Vamos lá. Procurar mais braços. Tem aquele lá em cima. Uma. Foi. Sai. Sai que o bicho tá atirando em mim. Sai que ele vem nervoso. Isso. Mais um. Beleza. Foge. Meti uma curazinha aqui, esperta. Cadê? 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 Tem esse aqui. Toma. Não deu. Acho que tem que esperar um pouquinho, né? Até ele se mexer. Caramba. Tem que ir lá na outra ponta. Foge! Tô vendo pelo menos esse aqui. Ai, levei. Levei. Como assim? Eu dei dois, mano. Toma mais um. Que boas. Claro que vai ajudar. Beleza. Temos outro ponto fraco. Foge! Um tiro. Ih, acabou minha munição. Vamos fazer mais munição. Você aperta o R1 e aperta o X. Você vai fazendo munição, como eu tô fazendo aqui. Imagino quando vocês chegarem aqui, vocês já sabem que é assim. Durante a batalha, você consegue fazer munição. Vai lá, vai lá, vai lá. Não era esse que eu queria usar. Isso. Vamos ver se eu consigo. Vai. Como é que eu tô parando? A gente tem uma habilidade que é paralisar o tempo. Que é o foco, cara. Aconselho a vocês a desbloquear essa habilidade. Vamos lá. É uma das melhores habilidades em qualquer jogo. Só mais um. Ih, tá de boa. Vai, 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 vai. Um. E o de baixo. Um. Não foi. Ainda tem mais um. Cadê? 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 Tá ali. Achei. Vai. Beleza. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma maneira. Quero agradecer a vocês por ter assistido até aqui. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Eu vou nessa e fui. Fui. Fui.